O motivo ali, né, de levarem a equipe querer filmar, né, esse todo que era colocado, que tampava ali o rosto da parturiente completamente, né, e aí perceberam que não era uma ação usual ali na sala de parto, né. Eu só quero insistir em uma última pergunta, doutora, rapidinho, porque o nosso tempo já acabou, na verdade, mas o que uma mulher ou então um familiar que passou por essa situação, ou que está passando por essa situação de não poder ter o acompanhante, ou que eles percebam uma violência obstétrica ali no momento, que é realmente tão vulnerável, o que ele pode fazer? Porque ele vai pedir, ele vai insistir ali com a equipe, ele vai bater boca, como que é isso? Porque vai ter acesso à ouvidoria do hospital, vai ser a tempo, ele pode acionar a polícia, o que ele pode fazer para coibir a violência obstétrica, medidas práticas para que essa mulher tenha uma proteção ali nesse momento? Isso é uma das coisas mais complicadas no Brasil, porque a gente não tem uma legislação federal que defina violência obstétrica, então, muitas vezes em casos mais sutis, por exemplo, violência psicológica, que é gritar, que é ameaçar, que é coisas assim, tidas de uma forma um pouco mais sutil do que uma violência física, um abuso sexual, um estupro, muitas vezes não acontece nada, e a gente não tem uma lei que defina isso como violência obstétrica. O que a gente pode fazer em relação a isso? Em casos mais brandos, a gente pode fazer uma denúncia na ouvidoria do hospital e também aos conselhos de classe, em casos um pouco mais abruptos, graves, a gente também pode fazer denúncia na esfera cível e na esfera penal, então, por exemplo, nesse caso específico, essa mulher, ela poderia fazer uma denúncia de estupro de vulnerável, porque apesar de ser considerada violência obstétrica dada o contexto, esse crime é previsto no Código Penal, então, por azar desse estuprador, ele pode ser, como é que fala? Penalizado. Penalizado, exatamente, no rigor da lei, entendeu? Mas em outros casos, principalmente em casos mais sutis, isso pode não acontecer, porque não tem respaldo legal para isso. Em casos, por exemplo, de violência física, em que a mulher é agredida fisicamente, ou ela é amordaçada para não gritar, ou ela é amarrada ao leito, tudo isso também pode ser enquadrado, por exemplo, em... Como é que fala? Gente, me faltou as palavras. É, e tortura, crime de tortura. Então, isso também é previsto no nosso Código Penal e é uma forma da gente conseguir endossar a violência obstétrica de alguma forma, entendeu? Então, é o último caso, o caso mais grave, ela pode ligar para a polícia, até. Sim, sim, mas principalmente nesses casos em que você precisa levar para a esfera penal, é muito importante você ter provas, produção de provas, porque isso é levado em consideração. Então, o que essas enfermeiras fizeram foi realmente, sim, elas desconfiaram e quiseram produzir provas, e isso é muito relevante para esse caso, porque caso contrário, seria a palavra de um ponto ou outro, e esse estuprador provavelmente iria sair ileso, entendeu? E agora é muito mais difícil que ele saia ileso, porque tem provas, ele foi preso em flagrante, e o crime é previsto pelo Código Penal, apesar do contexto a gente chamar de violência obstétrica e chamar isso de, né, subtipo de violência sexual. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né?